Tem momento mais épico do que curtir o som da sua banda favorita colado na grade? Tem sim! Conheceu o backstage, a Pepsi te leva. Vir para o Rock in Rio este ano em especial era um sonho. E já não tinha mais ingresso à venda. Então eu entrei em contato com a Pepsi através das mídias sociais. E eu simplesmente fiz uma foto com o Sil, compartilhando uma Pepsi comigo. E eu no Galton John não é para qualquer um. Eu estou aqui, subi ao palco, graças à Pepsi, para ter essa grande experiência, essa experiência épica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL